Fala pessoal, sou o Cléus, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje de volta com a nossa minissérie do Car Shooter aqui na Godot 4.2 para criar a nossa HUD, a base dela, conforme vocês estão vendo ali, para atualizar os inimigos conforme são eliminados. E também corrigir um bug, para notar que eu consigo controlar a posição do nosso míssel conforme movo o player. Isso porque o método está sendo criado no momento errado. A gente vai corrigir isso e deixar o nosso gameplay ainda mais interessante. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia-lui-like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser, e se não for te atrapalhar, considera-nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue o melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Muito bem, eu já estou com a Godot aberta e a primeira coisa que a gente vai fazer é a estrutura base da nossa HUD. Que no próximo vídeo a gente vai melhorar a interface através de alguns toques e design. Mas por enquanto, vamos deixar a estrutura já montada. Para isso, aqui no nosso nó 2D, vou clicar em mais e procurar para o nosso tipo Canvas Layer. Que o Canvas Layer é o tipo de nó que vai ficar sobreposto em toda a cena. Mesmo se nós mudarmos o cenário, ele continua fixo e isso é muito interessante para a gente. Já vou renomear aqui para HUD para representar a nossa Heads Up Display, que já foi trazido em outros vídeos também. Dentro dele, vou buscar aqui o nosso Control, que é o nó do tipo Control Node, que é esse verdinho. Eu vou deixar aqui como Info, apenas para saber que são as nossas informações. Note que aqui ele está apenas no canto, mas nessa opção eu posso clicar e escolher Full Rect para que ele preencha toda a nossa Viewport. E dentro do nosso Control, eu vou clicar aqui em mais de novo e vou procurar por Margin, que é o Margin Container. Justamente para a gente fazer o conteúdo dele com certo espaço. E também aqui no nosso Organizador, eu vou em Top Wide para aprender a preencher toda a parte aqui de cima. Agora, para a gente ter um pouco de respiro, eu vou em Teams Override, em Constantes e vou habilitar cada uma dessas margens colocando o valor de 10, que eu acho que vai ficar um respiro bem interessante para a gente. Tá? 10, 10, 10. Perfeito. O que o Margin Container tem que ter? Ele tem algumas colunas. E justamente aqui na Godot, nós temos o nosso chamado HBox Container e faz justamente essas colunas. Olha que legal! A primeira delas vai ser da nossa vida, então eu vou chamar de Life Underline Holder. E aqui dentro, por hora, a gente vai colocar apenas Label. Depois a gente vai colocar uma imagem, mas por hora, só o nosso Label. Eu vou chamar de Label, aliás, Life Info, que é a nossa Life Label. E depois aqui, apertando Ctrl D, vou duplicar e ter a nossa Life Info, que é a informação de vidas. No primeiro deles, aqui no nosso inspetor, eu vou escrever Life, dois pontos. E no segundo, eu vou colocar apenas 00. Depois essa é a nossa contagem de vidas também. Vou aproveitar essa estrutura e apertar Ctrl D, para a gente ter uma duplicada, a qual eu vou renomear para Bugs ou Enemies, se preferir. E aqui dentro, nós teremos justamente o nosso Enemies Label e o nosso Enemies Info, que também vai ser 00 por enquanto, mas aqui eu vou chamar de Remaining Bugs. Perfeito! Quanto só? Remaining... Pronto, e faltou isso aqui. Legal! Notem, no entanto, que são sobrepostos, mas a gente pode corrigir isso selecionando cada um deles e vindo aqui na nossa ancoragem, mudar um aqui para a esquerda e o outro eu vou mudar para a direita. Pronto! Assim fica bem separado cada um deles. Poderia até ter um timer aqui, fica algum desafio para vocês também. Mas nossa estrutura está pronta. Lembrando que depois a gente vai melhorar o design disso, mas ela já está aqui sinalizando toda a informação. No entanto, nós vamos atualizar tanto essa vida aqui, como esse número de bugs. Então, vamos já clicar aqui com o direito e escolher a opção Access as Unique Name para ambas as labels. Legal! Estrutura montada, vamos salvar, Ctrl S e agora seguir para o script. O nosso script, antes de mais nada, vai precisar de algo que seja acessível entre todos nós. É aí onde vai entrar algo chamado aqui na Godot e em outras programações também de Singleton, que nada mais é do que um script ou um objeto que possa ser acessado por todos nós e cenas. Então, eu vou aqui no nosso script, vamos aqui acessar qualquer um deles e em File, clicar sobre e escolher New Script para criar um novo script, o qual daria o nome de Global. Vamos navegar até a pasta de Scripts para ficar tudo organizado e criar. Podia até ter uma pasta Singleton, mas vou deixar aqui em Script mesmo. No entanto, só isso não o torna Global. Nós precisamos vir aqui em Project, Project Settings, e se estiver em General, ir até a aba Outload, buscar aqui o nosso Script, que é justamente o nosso Global. E por fim, clicar em Add, ele vai aparecer aqui como Global com esse nome Global, que é justamente a forma de acessar suas propriedades, métodos e variáveis. O que o nosso Global tem que ter? De forma geral, ele tem que ter primeiro um sinal, então eu vou escrever Signal, e eu vou chamar de UpdateBugsInfo, que vai informar toda vez que nós acabarmos com o inimigo, o nosso bug. E depois disso, vamos deletar tudo isso aqui, a gente não vai precisar. E agora, nós vamos criar aqui uma variável do tipo SetGet, tá? Vamos usar apenas o Set, mas esse é o tipo que vai ser a nossa variável. Chama de VarDestroyedBugs, que inicialmente vai ter o valor de zero. Na sequência, eu aperto dois pontos assim, quebro a linha com Enter e escrevo o SetValue. E na frente, dois pontos novamente. Agora, o que ele vai determinar desse SetValue? Vai determinar a nossa informação de atualização do DestroyBugs. Então, vou passar DestroyBugs igual o próprio value, que é o parâmetro que está aqui dentro. E por fim, eu passo o meu sinal atualizando isso. UpdateBugIf.Emit e o que ele vai passar de atualização, que é justamente o value. Essa é a estrutura de um Set aqui na Godot 4.2. Nós poderíamos, claro, ter o Get também, mas só esse Set já vai servir para a gente. E depois a gente vai fazer para a nossa vida também. Por enquanto, para ficar nessa estrutura e já deixar o desafio para vocês tentarem criar o que sabe da vida. Entendam essa estrutura como Set. Prontinha, vou salvar. E agora, o que a gente vai fazer com essa informação? Vamos lá na nossa arena, tá? Nosso nó principal aqui do mundo. E primeiramente, trazer uma nova variável aqui, do tipo OnReady. Que vai pegar justamente a informação do nosso Life, do nosso Emuny. Posso segurar o primeiro aqui, segurar Ctrl. E arrastar ambos, segurando Ctrl para fazer a referência. Assim, independente da posição, como é Access e o Nickname, vai ficar sempre com o mesmo nome. Bacana isso e ajuda demais. A gente vai trabalhar hoje só o Enemies Info, depois a Life. Mas já fica, caso vocês queiram desafiar, se é a si mesmos também. O que o Enemies Info tem que informar? A quantidade dos nossos inimigos. Então, eu vou passar simplesmente Enemies Info.Text. Que é a propriedade que a gente tem aqui dentro do Label, tá vendo? Igual, str para fazer a conversão de String. E aqui eu passo simplesmente o nosso Wave Limit. Que vocês vão notar que aqui está como 5. Mas, se nós voltarmos ali, como é uma variável exportável, foi passado como 14. Então, no Ready, essa informação tem que ser atualizada. Vamos usar o Play e dar uma olhada se isso confere. Olha só, 14. Perfeito. Está funcionando. Agora, uma vez que está atualizada a informação do texto, eu preciso informar para o nosso Global que essa é a mesma quantidade. Então, eu vou passar aqui Global.DestroyedBugs. Note que a gente consegue acessar justamente por conta disso. Igual o nosso Wave Limit. Então, ele vai ser justamente a mesma quantidade que a gente tem lá. E só para testar, vamos suprimir aqui. Global.Print.Global.DestroyedBugs. Nossa Output tem que trazer essa informação aqui embaixo. Olha lá, trouxe 14. Perfeito. Isso é interessante para estar sincronizado as informações. Agora, a gente precisa que a nossa cena seja conectada com aquele sinal que a gente criou anteriormente, lá dentro do Globals. Vamos lembrar aqui que o nosso Globals, vou procurar ele aqui, nosso Globals nós criamos esse sinal. Estão vendo? Mas ele não está conectado ainda. Eu vou passar justamente a conexão passando Global.Update, ele já sugere aqui, .Connect. É o nome do sinal, mais Connect e depois um Callable, uma função que ainda não existe, mas eu vou criar aqui, chamando de Update Enemies Count. Essa vai ser a nossa função. E para garantir que ela está igualzinha, vou selecionar tudo isso aqui, apertar Ctrl-C no teclado e vou criar essa função aqui embaixo. Func, Ctrl-V para colar e passo aqui dentro. O que essa função tem que receber aqui? Ela tem que receber um parâmetro, justamente porque o nosso método recebe isso também. O parâmetro vai ser apenas value, um valor. E aí, com isso, nós atualizamos o nosso Enemies Info, .Text, passando que ele vai ser igual, abre parênteses aqui e chama como String, é importante essa conversão, abre aspas, digita %02, que é o dígito que a gente quer, a gente já falei isso em outros vídeos, vou deixar aqui nos cards para vocês verem também, modulado por global.destroyedbugs. Isso aqui vai ser atualizado toda vez que algo acontecer. E acontecer justamente o quê? A colisão do nosso Míssil com o Inimigo. Então, agora a gente vai lá no nosso Inimigo e atualizar o script dele também. Lembrando que o script entre o Inimigo é compartilhado. Então, toda vez que a área 2D é detectada aqui em uma colisão, a gente vai simplesmente passar assim, global. Olha que simples, .destroyedbugs menos igual 1. Toda vez que isso acontecer, essa variável, destroyedbugs, que está lá no global, vai ser subtraído 1. A nossa arena recebe essa informação porque o senão está aqui conectado e posteriormente atualiza aqui dentro do nosso HUD. Vamos aqui no nosso 2D, vamos testar e ver se está tudo ok. E aí a gente vai perceber que eu não consigo atirar. E eu deixei o erro proporcionalmente, poderia ter corrigido antes, mas ele não atira. Por quê? Nós temos aqui a nossa HUD, que é um Canvas Layer. E a Godot põe sempre a Canvas Layer acima de tudo. Ela é uma camada acima de todos nós, inclusive da tela. Então, ele não está clicando. Para a gente corrigir isso, bem simples. Eu vou no script aqui do nosso Gobot, tá? Façam isso. E muda de Unheadle Input para Input. Apenas isso. Agora a gente vai conseguir disparar. Olha só, já está disparando. Vamos ver se atualiza o nosso Bugs Counter ali, nosso contador de bugs. Olha lá, foi para 13. Estão vendo? Está contando perfeitamente. Olha que bacana. Só que para finalizar, e eu vou mostrar para vocês, eu vou atirar. Olha como o Missile vai mais para frente. Eu vou atirar e vou para trás. E o Missile vai ficar para trás. Porque esse Missile está seguindo a posição do nosso Player. A gente precisa corrigir isso, que é bem simples também, para finalizar esta aula. Vamos aqui no nosso Player, no script dele. E perceber que no momento da instanciação, falha minha na outra aula, eu coloquei EdChild. Tão habituado. Na verdade, é EdSibling. Que é o novo método aqui na Godot 4 e em diante, para colocar esse nó não como filho do nosso Gobolt, mas sim como irmão, sibling. Logo, ele vai nascer na raiz aqui, sendo filho realmente do mundo. E a gente não tem mais esse controle em relação à poção do nosso Bullet. E assim a gente finaliza aqui o nosso vídeo, de forma bem rápida. Mais legal, o jogo já ganha um espaço diferente aqui do Gameplay. A gente tem a contagem, claro. Falta estilizar, que a gente vai fazer na próxima aula. E também fazer o Game Over e o estado de vitória, para que o nosso Mini Car Shooter aqui fique sensacional. E aí, para eu saber que vocês chegaram até o final do vídeo, eu vou pedir para vocês comentarem aqui. Hashtag Godot HUD. Assim eu sei que vocês assistiram o vídeo até o final e isso me ajuda demais. E caso vocês queiram se tornar um membro, assim como esses que estão aparecendo aqui na tela, para apoiar a criação de conteúdo, basta clicar no botão Seja Membro. Assim você faz parte desse hall fantástico que nos ajuda a criar conteúdo. Do qual eu quero agradecer imensamente a contribuição que tem feito a gente trazer conteúdo e fazer a comunidade Godot crescer cada vez mais. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!